Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje estamos de volta aqui em planeta Valerie gurizada E é o seguinte, antes de eu começar esse vídeo eu tenho que falar uma parada aqui com vocês Que sabe, foi acho que semana passada, a última vez que eu abri esse mapa aqui Eu abri ele pra gravar exatamente esse vídeo que vocês estão vendo agora Só que, o que é acontecendo? Não sei se vocês sabem, pra quem não sabe As vezes quando você tá com o mapa de Minecraft aberto e por qualquer motivo o teu PC apaga, desliga assim sozinho Tipo, sem você fechar o mapa antes de desligar, sabe, você simplesmente apaga, desliga No ligar de novo pode acontecer de você perder o mapa, né, e foi o que aconteceu com esse mapa aqui Eu abri ele pra gravar e por qualquer motivo o meu PC simplesmente apagou assim Eu não sei porque, porque ele não costuma fazer isso Mas ele simplesmente apagou e eu acabei perdendo o mapa Mas você pensa, ah, de boa, né, eu tenho o backup Só que o último backup que eu tinha, gente, ele foi feito antes de eu ter feito o nosso recanto de abelhas O nosso cercado de abelhas, né E aí o que acontece? A gente fez o cercado de abelhas Depois a gente fez a biblioteca A casa do cartógrafo e a reforma da vila E, né, a casa das ovelhas lá, né, lan house Ou seja, eu meio que tive que refazer uma parte do mapa Porque era o backup mais recente que eu tinha E era isso, ao não ter mais a série, né Então é só pra vocês ficarem cientes mesmo De que talvez vocês vejam algumas construções aí diferentes Porque mesmo vendo nos vídeos eu não consegui reproduzir 100% E também eu fiz algumas alterações que eu quis Por exemplo, aqui na nossa biblioteca Aí eu coloquei mais postos de luz também Aqui na nossa biblioteca, né Embora ela esteja basicamente igual Ela sempre foi Além de que os villagers deles não estão com as mesmas trocas de livro, né Esse aqui tá com um multichote e O outro deve tá aqui em cima E o outro tá com um knockback Project Protection Que são encantamentos bons, né Querendo ou não, eu também fiz um cortinho aqui pra eles em cima Só por fazer mesmo E também Você pode notar que algumas construções podem ficar diferentes, né Essa construção aqui também Ela acabou ficando diferente Eu coloquei uma decoração aqui em cima Com trapdoor e grama Pra fazer tipo um canteirinho nas janelas Que elas ficam no segundo andar E também aqui teve uma parada que eu não sei o que eu fiz Que eu não acabei gostando Tipo a janela Essa janela aqui Tipo, aqui ela tá legal, né Só que daqui dentro ficou meio ridículo ali Na janela grudada Mas era isso Ou eu ia ter que mudar Ou puxar um bloco pro lado Dois blocos pro lado, aliás, né Eu ia ter que puxar dois blocos pro lado pra lá E eu fiquei com preguiça Sim, fiquei com preguiça Mas fora isso, né Eu também refiz toda a nossa vila, né Que já tinha sido reformada E é só Mesmo pra vocês saberem, né Caso vocês vejam alguma construção Em um vídeo antigo E vejam ela de volta Que ela parecia diferente Foi por conta desse problema Que eu tive com o mapa Mas Né No mais tá tudo Beleza Ah sim, tem outra coisa Que eu tenho que mostrar pra vocês Aqui dentro da Nossa casa das ovelhas Que no último episódio, né A gente fez a farm lá embaixo E eu tinha ficado de arrumar, né Tanto que aqui também mudei aqui a decoração Aqui tá o nosso village Eu já upei ele no máximo Só não coloquei nome pra ele ainda Porque eu ainda não pensei no nome pra ele Aí os barris e os luzes eu pus pra cá E aqui A lã não tava Das ovelhas, né Lã não tava caindo Porque faltou pôr um minecate com o hopper Entre o hopper e o bloco de grama, né Agora tão caindo, né Tanto tão vindo pra cá E aí, né Como eu tinha que fazer essa construção Onde eu coloquei em ordem As cores aqui Eu coloquei também, né Fora as trapdoors Pra o villager não cair Eu coloquei o item frame com as cores Pra eu saber Qual a cor de lã que tem Sem precisar abrir o baú, né Porque, por exemplo Ah, eu vou fazer uma construção Que eu preciso de lã rosa, por exemplo Fazer uma construção Que eu preciso de lã rosa Então eu só vejo aqui Aquela lã rosa, né O item frame E eu pego a lã aqui dentro Beleza Então agora vamos pro episódio de hoje Enquanto eu vou subindo lá Pra gente começar Ô cara, não me atrapalhe Já vai deixando o like embaixo E se inscreve no canal Se não estiver inscrito ainda E ativa o sininho Pra ficar sempre por dentro aí De quando eu gostar vídeo Então o que a gente vai fazer No episódio de hoje Eu já coloquei aqui Alguns blocos de É... De okuji aqui, né Fazendo alguns pilares Porque aqui a gente vai Colocar um estábulo Até eu já deixei aqui É, o meu inventário tá cheio de terra Porque eu tive que dar uma boa planeada, né Então eu peguei aqui essas cercas Só que... Eu tenho que fazer portões também Enfim, faço depois Se for o caso Eu esqueci mesmo dos portões Ih, tá torto aqui por quê? Pera, um, dois, três Um... É, tá certo Vai pra ser sete aqui Aqui, aqui E aqui a gente põe isso aqui de volta Beleza Aqui eu acho que tá errado também, né Coloquei só seis Pera, vamos ver Dois, três Pula um É, também tá errado aqui Tem problema, né A gente arruma Eu coloquei isso aqui Só de base mesmo Pra saber onde que ia colocar Na construção Aqui E aqui E sobrou um monte de cerca E agora eu tenho que Tá, vai vir mais uma aqui, né Aí agora vão faltar os portões Eu acho que eu deixei madeira de okuji aqui dentro Não deixei? É, deixei Ok, aqui a gente vai passar um bloco aqui E vamos colocar blocos aqui assim também Aí eu acho que eu não vou mais precisar dessas madeiras Mas eu não vou fazer alguns botões aqui, né Não vou usar todas Porque vai que eu preciso Se bem que sobraram só duas, né Não tem diferença nenhuma Enfim A gente enche de botões Aqui não vai ter botão Aqui também não vai ter botão Só a silca vai tirando alguma parte ali da montanha, né Tá, beleza Sobrando quatro botões Aí agora Eu provavelmente vou usar esse baú aqui de caçamba A gente vai igual aquele outro que a gente tem lá perto da casa, né Entre a casa ali E o início da vila Eu vou jogar essas terras aqui Porque elas vão ficar me atrapalhando Eu vou pegar essas madeiras de okuji agora Pra gente poder montar um telhado legal aqui Tá, não é fácil pra tudo, beleza Vou fazer algumas escadas aqui Provavelmente vou precisar de mais que isso Então vou fazer mais umas então Então o telhadinho terminado aqui Que vocês podem ver Ele é um telhado triangular Mas com dois triângulos, né E aí esses botões que sobraram Inclusive Inclusive eu vou pegar uma terra aqui Pra poder Fazer uns pilar de terra aqui pra subir, né Eu devia até botar lá em casa Pego as As Os escacodes, né Os andames Mas Tá muito longe da casa Inclusive tem que recuperar essa minha palha Que tem aquele encantamento, né Enfim Faço isso depois Aqui e lá do outro lado A gente faz Depois daí Aí agora eu tenho só uma cela aqui Mas eu tenho aquele datapack Que dá pra craftar os ovos de spawn, né E com ele dá pra craftar também as celas Então eu vou fazer mais Pelo menos mais uma aqui Que a gente vai ir atrás de cavalos agora Que eu vi que tem cavalos perto aqui Mas eu tinha visto cavalos perto aqui Falta Todos eles Tem dado de spawn, né Daí a gente pega dois cavalos Daí a gente vai Craftar ali Ovos de burrinhos E ovos de lhama Pra colocar ali no nosso estábulo também Que é mais fácil, né Eu craftar os ovos Do que eu sair à procura, né Não que eu não pudesse Sair à procura de burrinhos De lhamas, mas Ah, enfim Vocês entenderam Mas tem um filhotinho ali também Então aqui temos um cavalo marrom E já escureceu de novo Ai, filho Hello Mas deixa eu ter Oi, spirit Ai, consegui, dona Agora a gente dá um jeito De voltar lá Pro nosso estábulo, né Aqui do lado Então nem é questão de dar um jeito É questão simplesmente de voltar Eu tô vindo pro lado errado Provavelmente Mas tem cavalos aqui também Então vou aproveitar Vou domesticar um aqui já A gente já leva os dois, né Eu tô com duas lindas aqui no ventalho Então Eu só não atiro no meu cavalo O esqueleto maldito Ai, tem um zumbi aqui agora, é O esqueleto Você vai acabar matando o cavalo Seu animal Agora tem um cuí pra ali Que maravilha Tá, meu cavalo mexicado Tá ali Ai, filho Oh, mas esses cavalos Tão difícil Esses esqueletos Tão mais chatos ainda Sai Pronto Pronto, agora Acho que eu posso tentar domesticar o cavalo Os bichos mataram aquele cavalo Que eu tava tentando domesticar Ou é esse aqui Enfim, eu não sei Mas eu vou tentar domesticar esse aqui Ô, mas você não... Você não me deixa em paz Seus bichos chatos Beijo do domesticar o cavalo em paz Sai Que coisa Então vamos tentar mais uma vez E vamos falhar mais uma vez Ah, filho Deixa eu tentar domesticar Aí, foi Beleza Vou colocar aqui a cela Aí eu vou pegar o laço aqui Aí tá aqui o nosso outro cavalo Aí, beleza Agora a gente pode voltar Tá Tá vindo, tá vindo Tá vindo ainda? Tá vindo ainda Não arrebentou a corda Tá vindo um monte de bicho atrás também Pra que lado que é? Acho que é pra cá, né Na planície E do lado da floresta da Killkid Tá ali, ó Beleza Ah, tá aqui no cavalo Tá aqui no cavalo Ah, Creepers Aí Oita Deixa eu só matar essa aranha aqui Eu acho que É, eu peguei aqui umas lanternas Eu já vou soltar o cavalo, tá gente? Só colocar aqui Ah, porque eu vou fazer isso Porque se eu colocar lá em cima Fica muito em cima Colocar duas aqui assim Tá, calma Duas aqui Dá pra colocar aqui Duas aqui atrás também, ó Aqui, uma aqui Né, pra dar uma iluminada assim Beleza De jeito aqui nos monstros Já Já tá vindo outro bebê zumbi aqui Mas que saco Aí, beleza Eu vou fazer aqui Na verdade Eu já devia ter feito É Uns portões aqui Mas que proconinho Que se monta em zumbi Tem gente que tem que fazer Dois portões, né De Eu ia fazer errado Eu vim fazer aqui Dois portões, né De isso pro seu Woody Então Um aqui E o outro aqui Beleza Portão E portão E cadê o outro cavalo Tá, filho A gente pega esse cavalo E guarda ele aqui também Se bem que Eu vou ter que tirar aqui o portão Pra poder passar com o cavalo, né Aí, beleza Eu tô quase morrendo, né Agora que eu notei Enfim Como eu tinha falado pra vocês A gente vai craftar aqui Os ovos agora Pra fazer dois burrinhos Certo E aqui também Eu vou fazer já Duas lemas Eu tenho que pegar Minha outra corda aqui Eu deixei o cavalo Aqui na corda Opa O que eu fiz com a corda? Ah, peguei Beleza Então, voltamos aqui Que aí sim A gente faz Daí duas lhanas Beleza E eu vou precisar De mais couro Porque Eu vou precisar Fazer cela Só pros dois burrinhos Também, né Enfim Eu vou deixar ele Sem cela Por enquanto Vou só do mexicar Né Depois a gente Pode ter uma muninha Também Vai Tá vindo mais um zumbi Ali Pelo menos aqui Ele não consegue me alcançar Né Ai filho Deve ter de me xingar Qual é Como é Como é Que esse zumbi Entrou aqui Você vai fazer Eu acertar Meus bichos Sério Por onde Que ele entrou Não 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 Achei Eu que tem sido Ali por cima Viu Tenho certeza Não Ia Ele me jogou Pra fora do acertado Mas Que danado Ai Dogeita Aí Beleza Agora O outro A gente pode Tem que pensar Em nome Nesses caras Aqui Também Ou se Se alguém Quiser Me sugerir Aí Os comentários Estão aí Seja bem Vindo Vem Viper Eu quero O burrinho Tinha que não Enxergar Agora É Esse aqui Mesmo É Como eu disse Por enquanto Eles vão Ficar Sem cela Que eu tenho Que voltar Lá Na soul Ver se Já Spawnaram Mais vacas Para poder Conseguir Mais couro Né É É É Ai Foi Beleza Ah, agora aqui do outro lado A gente vai colocar as duas lhamas Uma lhama caramela e uma lhama branca Caramelo não, né? Creme Caramelo seria mais amarelado ainda Ah, mas esses bichos também são Chatinhos Aí foi Nem foi tão chatinho assim Minha branquinha agora Opa Eu tô quase morrendo ali De tanto madano, né? E bater a cabeça no teto Tanto muito bem com o bicho Aí, beleza Agora só pra fechar Eu não sei se Eu acho que não coloca a cela na lhama Mas a gente pode pôr carpete Então Eu tenho uma farm de lã aqui do lado Oi, carinho Eu vou pegar aqui Lã azul claro E lã rosa Porque deve ser uma lhama menina Uma lhama fêmea E uma lhama macho Então azul claro E rosa A gente volta lá nas lhamas Aí Eu não coloquei as lanternas aqui Nas lhamas Aí aqui vai ser A caramelo vai ser A lhama menina E a branca vai ser A lhama menina E aqui só pra... Porque eu perdi duas vezes o menu E só pra encerrar A gente põe As lanternas Certo, certo Então eu tô aqui Nossos animais Duas lhamas Dois burrinhos Dois cavalinhos Então Igual se quiserem Sugerir nomes pra eles Os comentários estão aí Até o próximo episódio Eu penso em alguns nomes Então Vou ficando por aqui no vídeo Hoje Se gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não tinha escrito ainda Ativa o sininho Pra ficar sempre por dentro De quando eu postar vídeo novo aqui E no mais é isso Falou